Oi, Marley! Você vai fazer uma manobra aí? Só cuidado com essa poça de lama! Vai, Marley! Uau! Bela manobra! Cuidado! Tom! 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 Relaxa! O Marley precisa da sua ajuda! Ele tá machucado! Vamos consertá-lo na sua garagem! Boa! É hora da inspeção! Aquela queda deixou o seu pneu furado! E quebrou uma das suas luzes superiores também? Mas não se preocupe! Você vai ser consertado rapidinho, né, Tom? Vamos limpar essa sujeira lamacenta primeiro! Até o caminhão monstro tem cócegas! Ah! Isso foi bem relaxante! Hora de trabalhar nesse pneu furado aí! Você tem o pneu certo aí? Boa! Você acertou! Bom trabalho! Ah não! Suas molas estão presas e você não consegue pular! O assistente do Tom tá aqui pra te consertar! Agora você já pode fazer manobras! Enfim, a luz superior quebrada! Você tem uma no tamanho certo aí pro Marley? Você acertou de novo! Você enfim voltou ao seu antigo e bom eu! Tá pronto pra tentar fazer a manobra de novo? Tom, você tem mais alguma coisa aí pro Marley? Super reatores pra te ajudar a mudar de direção durante as manobras! Obrigado, Tom! Tchau! Marley, tá pronto? Você consegue! 3, 2, 1, vai! Rápido! Use os seus super reatores! Seguro e limpinho! Muito bem! Oi, Lily! Tá levando a criançada pra escola? Oi? Uma bola de futebol? Brincar enquanto dirige é perigoso! Toma cuidado com essas rochas aí! Ah não! Cuidado! Caramba! As pedras detonaram o seu motor! Oi, Tom! A Lily sofreu um acidente e precisa da sua ajuda! Felizmente, as crianças estão bem! Você pode consertá-la na sua oficina? Lily, parece que as crianças querem ajudar! Ok, Tom! Vamos começar a inspeção! Esses pneus murchos aí precisam ser enchidos! Você vai precisar de um novo motor! Não se preocupe! O Tom vai te consertar! Estão prontos pra começar? Ok! Vamos começar pelos seus pneus murchos! Aí está a bomba de ar! Ok, Lily! É hora de trocar os pneus! Agora vamos ver o seu motor! Ainda está muito quente! Use algo pra pegá-lo! Legal! Vamos pegar um novo motor! Qual motor dá certo na Lily, hein? Esse é muito grande! É isso aí! É esse! Ok, Lily! Vamos ouvir o seu motor! Legal! A Lily está consertada! Lily, já está pronta pra levar as crianças pra escola? Parece que o Tom tem algo a mais pra você! Uma super retroescavadeira vai te ajudar a limpar as pedras espalhadas! Obrigado, Tom! Tchau! Vai! Usa sua retroescavadeira! Bom trabalho! O seu caminho está livre agora! Você vai chutá-la? Muito bom! Você finalmente aprendeu a agir com segurança! Não brinque e dirija ao mesmo tempo! Nossa! Está tendo um surto de gripe na cidade! Oi, Amber! Você está dando remédios pros carros doentes? O Marley precisa de cuidados médicos! Sua temperatura está alta! Essa pílula vai te deixar melhor! Marley! Não há nada a temer! Cuidado! Oi, Tom! A Amber sofreu um acidente! Ela está machucada! Vamos levá-la à sua garagem para consertá-la! Tom! Consegue ver o que aconteceu? O seu para-choque está quebrado e fora do lugar! E você vai precisar de um farol novo! Mas não se preocupe! O Tom vai te consertar! Vamos começar com o para-choque quebrado! Está preso aí? Tenta de novo! Como você vai tirá-lo daí? Muito bem! Vamos pegar um novo! Esse é muito grande! Esse é perfeito! Bom trabalho! Enfim! Vamos trocar o farol quebrado! Ok, Tom! Qual desses vai ser? Sim! Você pegou o certo! Haha! Ela enfim voltou à sua velha versão! Amber! Está pronta para continuar o seu tour de remédios? Parece que o Tom tem algo para você! Ahá! Tomar pílulas vai ser mais divertido com uma arminha de brinquedo! Obrigado pela ajuda, Tom! Tchau! Olha o Marley! Ele está doente ainda! E aí, Jerry! Uma pílula vai fazer você se sentir muito melhor! Bela pontaria! Parece que o Marley agora está pronto para um remedinho! É sempre bom cuidar dos outros! Oi, Super Caminhão Viatura de Polícia! Você está ajudando as crianças a atravessarem a rua? Ops! Você precisa voltar para pegar a bola! Ah, não! Esses animais gigantes também querem ela! Rápido! Eles estão fugindo! Agora é uma boa hora para correr! Oi, Tom! O Super Caminhão Policial precisa da sua ajuda! Você pode consertá-lo em sua oficina? Vamos começar a inspeção? Yeeey! Esse para-choque quebrado precisa ser trocado! Você também vai precisar de uma calota nova! E aí, Tom! Está pronto para o desafio? Uhum! Vamos começar com o para-choque quebrado! Uhum! Uma chave de fenda resolve isso! Uhum! Uhum! Tom! Você tem o para-choque certo para o Super Caminhão de Polícia? Uhum! 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 Vamos dar um ar mais robusto para ele! Uhum! Uhum! Muito bem! Agora é a calota quebrada! Uhum! Uhum! Você enfim achou a sua chave inglesa? Uhum! Ok, Tom! Qual desses vai caber no Super Caminhão Policial? Sim! É esse mesmo! Uhum! Uhum! O Super Caminhão de Polícia enfim voltou ao seu antigo eu! Os animais gigantes ainda estão com a sua bola! Tom! Você tem algo a mais para o Super Caminhão Policial? Uhum! Ahá! Um raio telecinético para te ajudar a recuperar a bola! Obrigado, Tom! Até mais! Olha! Os animais gigantes devolveram a bola! Nossa! Eles estão aqui! Ah! Rápido! Usa seu raio telecinético! Haha! Eles nem viram o raio chegando! Eles não são páreo com seu raio telecinético! Pra todo problema, tem uma solução! Oi, Matilda! O Crocomilha passou um sinal vermelho de novo! Ha! Você não consegue escapar mesmo que tente! Ah não! O ovo explosivo dele abriu a porta à força! Matilda! Volta aqui! Rápido! Cuidado, Crocomilha! Oi, Tom! O Crocomilha está machucado! Vamos consertá-lo na sua garagem! Vem com a gente, Matilda! Pra que ele não fuja de novo! Vamos começar a inspeção? Um dos seus faróis está quebrado! E a sua calota também? Não fuja da próxima vez, hein? Tá pronto pra começar, Tom? Uhum! Vamos começar com esse faróis quebrado! Uhum! É! Uhum! Você tem no tamanho certo aí? Uhum! 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 Boa! É esse mesmo! Uhum! 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 Enfim, a calota quebrada! Uma chave! Perfeito! Yay! É hora de uma calota nova! Tem alguma no jeito pro Crocomilha? Yay! Certinho! De novo! Tá pronto, Crocomilha! Hehehe! Tenha mais cuidado agora! Uhum! 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 Matilda, tá pronta pra levar o Crocomilha de volta pra cadeia? Parece que o Tom tem algo aí! Uhum! Uhum! Pra que serve esse aspirador? Uhum! 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 O que você tá fazendo, hein? Uhum! Ahá! O aspirador tá frustrando seus planos, Crocomilha! É melhor você desistir! Uhum! 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 Uhum!